E o Brasil que eu quero pra mim Tá bem longe de acontecer Espero que seja breve o fim Passe o tempo ruim Que eu não aguento mais a vida E o menor que só jogava uma bola Respeitava na escola Se envolveu no doze Veio a fraquejar Foi preso, traficando droga Procurada melhora Mas só encontrou desgosto e fez ela chorar Mas não quero que isso arrependa Espero que compreenda Se eu fiz o que fiz foi pra poder ajudar O Brasil que eu quero pra mim Tá bem longe de acontecer Espero que seja breve o fim Passe o tempo ruim Que eu não aguento mais a vida E o menor que só jogava uma bola Respeitava na escola Se envolveu no doze Veio a fraquejar Foi preso, traficando droga Procurada melhora Mas só encontrou desgosto e fez ela chorar Mas não quero que isso arrependa Espero que compreenda Se eu fiz o que fiz foi pra poder ajudar O Brasil que eu quero pra mim Tá bem longe de acontecer Espero que seja breve o fim Espero que seja breve o fim Passe o tempo ruim Que eu não aguento mais a vida E o menor que só jogava uma bola E o menor que só jogava uma bola Respeitava na escola Se envolveu no doze Veio a fraquejar Foi preso, traficando droga Procurada melhora Mas só encontrou desgosto e fez ela chorar Mas não quero que isso arrependa Espero que compreenda Se eu fiz o que fiz foi pra poder ajudar O Brasil que eu quero pra mim Tá bem longe de acontecer Espero que seja breve o fim Passe o tempo ruim Que eu não aguento mais a vida E o menor que só jogava uma bola